Sem teu famoso céu no sonho vivo, a imagem do cruzeiro esplandece. As comemorações pela Semana da Pátria começaram hoje em Pato Branco com a abertura da Semana da Pátria. Durante estes dias haverá apresentações artísticas e culturais de estudantes da rede municipal de ensino, de atletas matriculados em oficinas locais e instituições da segurança pública. A Semana da Pátria em Pato Branco será celebrada com uma série de atividades aqui na Praça Getúlio Vargas, nas escolas e instituições do município, culminando com o desfile no dia 7 de setembro, às 8h30 da manhã. Algumas comemorações itinerantes em locais específicos da cidade, no Largo da Liberdade na segunda-feira, dia 4, e na terça-feira, no terceiro batalhão de polícia militar e na quarta-feira, no batalhão de corpo de bombeiros, os bombeiros e depois, no dia 7, o desfile aqui na Praça, às 8h30. Qual o tema do desfile? Isso, então nós voltamos à comemoração dos 70 anos de Pato Branco, que aconteceu no ano passado, no final de dezembro do ano passado. Nós não tivemos a oportunidade de manifestar essa comemoração no dia 7, em 2022, por causa das condições climáticas, e aí nós estamos aproveitando novamente o tema e trabalhando, então, Pato Branco, 70 anos, a cidade que avança, o seu desenvolvimento em todas as suas áreas. Para as crianças, a Semana da Pátria tem um sentido especial e elas teriam até um pedido para fazer ao presidente da República, se pudessem chegar até ele. Eu pediria mais educação, por causa que quando eu vou nos brinquedos, tem um monte de meninos brigando. Eu quero mais paz, mais luz, a iluminação do país. Eu quero muita, muita, muita paz. Menos ladrões, essas coisas na rua, para andar com mais segurança. Mais segurança, mais atenção para a cidade e melhoras, assim, na cidade. Eu pedia para, tipo, dar mais atenção para os alunos, a escola ser mais legal, sem, tipo, sem briga. A volta do desfile de 7 de setembro promete ser um dos maiores dos últimos anos, ainda celebrando os 70 anos do município. Esse desfile de 7 de setembro é para nós comemorarmos, comemorarmos a alegria, as grandes conquistas que Pato Branco teve. Então, quando você vê uma criança passando aqui na Avenida Tupi, projetando mais 70 anos, é isso que nós queremos.